O Cadá Esporte está aqui com o Thales, herói da classificação do Amabap, fazendo o golaço e colocando o carrossel da Zona Sul na final da Tessa Cidade Paracatu. A palavra vir para o Sáquio aí, Thales. Verdade, Cadá. Conseguimos fazer um ótimo jogo aí e conseguimos agora ir para a final. Qual a emoção aí de você estar atuando depois de jogar muito tempo pela Vila, hoje no Amabap, fazendo esse gol e dando alegria a essa massa? Verdade, depois fui campeão com a Vila, vim para o Amabap, com o mesmo intuito de ser campeão. Valeu, Thales. Obrigado. Obrigado. O Sáquio Cadáver de Esporte está com o Regis. Regis, por favor. Vamos falar com o Regis aqui. Regis é um jogador mais completo do futebol para a Catuense. Qual a emoção aí de colocar o carrossel na final? É, emoção muito grande, porque a gente perdeu o Paracatu aí, muita gente achou que nós estávamos fora, mas mostramos a força com a equipe aí, estamos na final aí. Valeu, Thales. Obrigado. Diego Nogueira, Diego, por favor. Vamos falar com o Diego aqui. Alegria, a fera, Diego, na final. É, quero agradecer a todos aí que a gente está na Argentina e na Amabap, que nunca deixou a Amabap cair. Como falo, a Amabap é grande. A gente está na final aí e se Deus quiser a gente vai ser campeão, que eu dedicava ao Silvio e Diego, que não está aqui com o mundo da gente hoje. Valeu, Diego. Vamos falar aqui com o Zé Wilson, craque, jogador da Amabap, muito importante nessa classificação. Diz aí, Zé. Primeiramente, agradecer a Deus, que é todo glorioso a Deus. E agradecer a uma equipe da Amabap, que todos dedicaram até o fim. Está chegando aqui a filha do Zé, emocionado aqui também. Vamos lá. Graças a Deus, né? Eu tive a felicidade de dar o passo, do gol e fazer uma boa partida. Como eu estava em Belo Horizonte, a família da Amabap fez um esforço, eu vim, fiz uma boa partida. Agora é encarar o Paracatu na final, o que tanto nós queríamos. Depois de perder o primeiro jogo, com certeza vai ser uma grande final, né, Zé? Agora vai ser uma grande final. Pode esperar. Convido todos para ir ao estádio, que vai ser um grande espetáculo. Vamos falar aqui com o diretor da Amabap, sempre entusiasmado, sempre lutando pelo time do Carrocel. Vai falar sobre essa vitória aqui hoje, importante contra o Santana. Foi muito importante, né? O time nosso vem aí de muita garra, vitória e tal. E nós consagrar a zaga. Eu gostei muito da zaga hoje. A zaga é muito boa. O que pode dedicar essa vitória de hoje a quem? Meu irmão, meu pai, né, que está lá com Deus. Com certeza eu sei que ele estava aqui com nós, presente aqui. É isso aí. Está lá de cima. Lá de cima eu estou saindo para o Carrocel, não é isso? Carrocel. Valeu, então. Aqui agora o jogador do Amabap, o jogador do Amabap reunido aqui agora no centro do gramado, fazendo a oração, em agradecimento a essa grande vitória. Está aqui o técnico Indiquim. Vocês são guerreiros, moçada. Vamos ouvir aqui a palavra do técnico Indiquim. Um abraço de palmas para vocês mesmo. Emocionado. Emocionado o técnico Indiquim. É o técnico Indiquim que é emocionado. Passando essa mensagem aqui para os jogadores. Amabap, Carrocel da Zona Sul. O treinamento nosso foi oitê do vestiário e todo mundo cumpriu a sua missão do goleiro ao ponto esquerda. Do Zé Zé até a diretoria da nossa maravilhosa torcida. Obrigado, papai do céu. Mais um aldeia estarei na final de com vocês. Está aqui o presidente Indiquim, ao lado do técnico Indiquim aqui. Muito emocionado, Indiquim. Muito bem. Obrigado, papai do céu. Eu estou feliz. Eu estou feliz, senhor. Eu estou feliz, senhor. A coisa que mais estava na minha vida é ver vocês praticarem esporte. O esporte é vida, é saúde, é dedicação. Então abraço na namorada sua, na mulher sua, nas suas mães e nas suas irmãs. Graças a Deus, vai ser um outro espetáculo contra o Paracatum. É o técnico Indiquim aqui do Amabap.